Na Itália, temos um ditado. Nos sonhos, assim como no amor, tudo é possível. De onde você vem? Texas. Eu vim pra cá pra vivenciar a arte. Pra experimentar coisas que talvez eu nunca mais experimente na minha vida. Me chamo Amy. Você é americana? Sim. Permita-me cozinhar pra você no meu restaurante. Eu me expresso pela comida. Eu entendo isso. Por que não quer conversar sobre voltar pra faculdade? Eu quero ser uma artista, pai. Eu quero beleza na minha vida. Dizem que Dante conheceu a Beatriz aqui. Uma das histórias de amor mais lindas de todos os tempos. Ficar de olho nas coisas boas e ir nas comidas boas. Eu acho que a gente pode ter uma coisa incrível. Hoje começamos nossa vida juntos. Não tem nada nos segurando. Só nossos sonhos pela frente. O Lino tá reinventando ação de graças. Ah, que ótimo. Porque se tem uma coisa que os texanos gostam é de reinvenção. Ainda tá naquele seu emprego? Não tem sido fácil pra mim nesse país. Eu sou um chefe que não pode ganhar a vida cozinhando pras pessoas. Lino, o que aconteceu? Aquele não é meu lar. Essa cidade não tem um centro. Numa cidade que não tem um centro, eu sou seu centro. A gente consegue. Você conseguiu do seu jeito. E eu tô muito orgulhosa de você. Tudo que a gente quer é uma aposta. E eu acho que a gente consegue fazer isso juntos. O que foi? Você não tem que carregar esse pardo sozinho, filho. E vocês sabem que tem a gente. Todos nós. Os italianos amam uma boa história de amor. E a nossa é pra eternidade. Biografia, também foi mais...